O site da Beloscar é um dos mais completos que eu conheço. Lá você pode conferir todo o estoque das duas lojas, que totalizam mais de 200 ofertas e oportunidades de negócio para você. Você pode solicitar também uma avaliação gratuita do seu carro, caso você esteja pensando em trocar e vender. E olha, pode acessar agora beloscar.com.br, porque eu tenho certeza que vai dar negócio. O pátio multimarcas é muito variado, né Rodrigo? Com certeza, Karina. Eu separei agora três opções, começando aqui com essa Audi A3 2007. Motor 1.6, super completo esse carro. É uma série especial com duas portas. Estou fazendo esse carro aqui por apenas R$ 46,900, Karina. Olha, impecável e preço excelente. Baixou muito ainda semana passada. Com certeza. Sentra. Sentra S2008. Esse carro é motor 2.0, super completo. Estou fazendo a condição aqui imbatível nele por apenas R$ 34,900. Excelente. Agora, se é uma EcoSport que você está procurando, tem uma muito especial por aqui. Essa aqui é uma XLT Freestyle 2008, já é modelo novo, estado de zero esse carro. Vale a pena vir conferir. Estou fazendo ela por apenas R$ 35,900. Para o tourinho. Número 978, telefone aqui 3342-6004. E não se esqueça de acessar o site, é beloscar.com.br. Aproveita.